Nascimento, crescimento, um voo a girar No fogo que só vamos trabalhar Pensa na vida, eu morando encantado Sim, vai ter que dar, vai ter que dar Paciência, consciência, os sonhos de verão Eu acompanho a movimentação Elemento que transforma o pensamento Em ação, sim, vai ter que dar, vai ter que dar É apenas um segundo, podemos vir para o fundo Tudo aqui é tão real, mas não me sinto normal A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL